Boa noite a todos, todos que nos acompanham aqui no plenário, nos assistem pela transmissão, nos ouvem pela Rádio Uniara. Durante as últimas semanas, tenho trabalhado muito no projeto de lei de incentivo à prática de primeiros socorros. Gostaria de convidá-los para assistir a matéria que produzimos sobre a semana, em parceria com a equipe da TV Câmara. Acompanhe o vídeo. Em 2017, um fato trágico comoveu a cidade de Araraquara. O garoto João Vitor, de apenas dois anos de idade, morreu na escolinha que frequentava após se engasgar com um morango. Que essa dor que a gente passou, nenhum pai e nenhuma mãe mais passe por isso. É indescritível a dor. Não tem como dizer a vocês o que é a nossa vida. A dor se transformou em inspiração. E em junho deste ano, foi sancionada a lei de autoria do vereador Edson Well, que institui no calendário oficial do município a semana de incentivo à prática de primeiros socorros. A partir daquela fatalidade que houve em Araraquara em 2017, com a morte de um menino de dois anos, João Vitor Guirelli, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para estar ajudando de alguma maneira. E logo em seguida, aí sim eu entrei com um projeto de lei da semana de incentivo à prática de primeiros socorros. Isso que veio agregar a essa lei no município de Araraquara. Para dar mais importância a esse projeto, que é coisa de segundo, a gente pode estar salvando uma vida. A vida desse menino não volta, mas efetivamente o que esse fato negativo gerou de iniciativas positivas, isso certamente diminui a dor da família e faz com que outras crianças não passem pelo mesmo que esse garoto passou. E essa sensibilidade quem teve foi o vereador Edson Well. A primeira edição do evento, realizada em setembro deste ano, contou com ações em diversos pontos da cidade. No passo municipal, bombeiros civis distribuíram panfletos e ensinaram técnicas básicas que podem salvar vidas. Eu acho importante a gente aprender as manobras deles, que eles ensinam, porque se uma hora ou outra a gente está longe e não tem alguém para socorrer, a gente já sabe, né? Camila é mãe de duas crianças e já sentiu na pele o que é ter um filho afogado. Fiquei desesperada e meu parente que socorreu ela. Aí fizeram de tudo para fazer ela voltar normal, porque ela estava ficando roxa já. Qualquer pessoa pode salvar uma vida, seja ela adulta, seja ela uma criança, sabendo o mínimo procedimento correto, ela consegue salvar com tranquilidade a vida de alguém, sim. O Corpo de Bombeiros participou do evento com palestras para os professores e estudantes do CAIC do Vale do Sol e da EMF do Parque das Hortências. Eles tendo esse conhecimento, sabendo fazer uma massagem corretamente, eles sabendo como se portar mediante essa situação, com certeza muitas vidas vão ser salvas. Então ganha a escola e ganha a comunidade, principalmente a família, porque muitos acidentes acontecem em casa, né? Eu acredito que isso é muito importante para eles, é muito importante, é muito bacana esse trabalho. A semana ainda contou com capacitação de servidores públicos na prefeitura. A importância desse curso para a gente que trabalha aqui na prefeitura é que a gente atende muitas pessoas, desde vem idosos, vem pessoas com os filhos, vem crianças pequenas que adoram correr nas escadas do passo. Então, assim, é uma coisa muito importante a gente aprender os primeiros socorros, porque se acontecer alguma coisa com uma senhora que a gente está atendendo, a gente consegue socorrer até chegar ao SAMU. Num caso de um atendimento, como você me disse, do engasgo, é melhor chamar o SAMU, porque numa situação mais avançada ele já vem com o médico dentro da ambulância. O bombeiro não, o bombeiro são os dois bombeiros socorristas, né? Numa situação que a gente possa estar chamando o bombeiro, numa situação de trânsito, algum encarceramento, um choque elétrico, que necessita de um equipamento mais específico, o bombeiro tem esse equipamento mais específico para poder estar fazendo esse salvamento em conjunto com o SAMU. Na Câmara Municipal, a palestra foi aberta a toda a população. Para quem participou, ficou o aprendizado. Se eu tivesse conhecimento antes, o meu filho convulsionou com três meses de vida, e no entanto, eu não tendo conhecimento nenhum, eu fui tentar amamentar o meu filho. Deu tudo certinho no final, que a gente acabou ligando para o SAMU. Vamos falar de estatística, né? No Brasil, morrem mais de 200 mil pessoas por ano por falta de atendimento de primeiro socorro. Então, é um número muito alto. Uma das principais causas de morte é a parada cardíaca. Então, as pessoas não estão preparadas para poder fazer esse primeiro suporte. Então, a demora, até devido à distância do SAMU chegar até o local, o bombeiro chegar ao local, isso influencia bastante e acaba fazendo com que as pessoas vá a óbito. Se tiver uma pessoa preparada e conseguir fazer os primeiros atendimentos, primeiro atendimento, a gente consegue muitas vezes salvar a vida. Gostaria muito de agradecer aos bombeiros militares que ministraram as palestras nas escolas, o Cabo Pataca, o Cabo Hernani e o Cabo Davis. Agradeço também às coordenadoras Maria Alice do Caique do Vale do Sol e também à coordenadora Miriam da Escola Henriques Cabelo, no Jardim das Hortências. E o terceiro projeto é o terceiro projeto que leva para essas escolas. E, com certeza, juntos continuaremos a luta pelo trabalho de conscientização de nossas crianças e adolescentes. Através do nosso amigo Piva, agradeço a todos os profissionais do Centro Profissionalizante da Ceproara pela grande parceria e sensibilidade em emprestar esse serviço de informação tão importante e necessário para a nossa população. E um obrigado especial para os bombeiros civis, Paulo, Rubens, Ariana, Gisele e Anderson. E também, com muito trabalho de todos do meu gabinete, conseguimos realizar mais uma semana de conscientização, tirando um projeto de lei do papel. Boa noite a todos e um forte abraço.